Nós, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos uma chamada para um convite todo especial para esta quinta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Esse mês é um mês de festa. Nós temos a festa do aniversário da igreja, nesta quinta-feira, às oito da noite, e teremos a festa, a festa do aniversário do Templo, o primeiro aniversário do Templo de Salomão, no dia vinte e nove. Vamos ouvir essa chamada e voltaremos já já. Trinta e oito anos no aniversário da Universal, nesta quinta-feira, nove de julho. Palestra especial com o Bispo Edir Macedo, na terapia do amor. O que todo homem quer de uma mulher? Eu acho que os homens verem uma mulher é a beleza. Os homens não olham o caráter da mulher, eles querem apenas sexo. Hoje em dia os homens estão cansados de ficar sozinhos e querem uma companheira. Você provavelmente nem imagina. Venha descobrir nesta palestra especial o que todo homem quer de uma mulher. Na terapia do amor, quinta-feira, nove de julho, às oito horas da noite, com o Bispo Edir Macedo, no Templo de Salomão. Na Avenida Celso Garcia 605, no Brás. A palestra é gratuita. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Universal, trinta e oito anos. Nossa comemoração é lutar pelo seu sucesso. Pois é, você sabe que até dá uma coceirinha aqui na língua, dá vontade de falar o que o homem quer de uma mulher. E as mulheres nem têm ideia do que o homem quer delas. É por isso que muitas se enganam, se iludem. E tem muitos homens que às vezes nem sabem o que eles querem de uma mulher. Eu vou dar essa dica para vocês, porque como homem, como homem, quer dizer, eu sou homem, eu vivo há setenta anos, quer dizer, como homem, então eu sei dizer para você o que o homem deseja de uma mulher. Eu vivi, estou vivendo a segunda geração. Eu já vivi a primeira, estou vivendo a segunda geração. Cada geração são quarenta anos, eu vou para a segunda geração. E eu quero dizer para vocês, mulheres, o que o homem quer de vocês. E você, homem, que não sabe ainda o que quer de uma mulher, porque às vezes você casa aí com uma mulher bonita, linda, toda perfeitinha, toda enxutinha, bacaninha e tal. Mas depois da lua de mel, vem a lua de fel, e pode ser ela linda, maravilhosa, já não tem mais o mesmo valor. Então troca por outra, e depois troca por outra, e está buscando. Está buscando. Está buscando o quê? Eu vou dizer o que ele está buscando. Eu vou dizer para você o que ele está buscando nesta quinta-feira. E na outra quinta-feira, semana que vem, a Esté vai dizer o que toda mulher quer de um homem. Então eu vou falar o que o homem quer, espera de uma mulher. E a Esté, na semana que vem, vai falar o que a mulher espera de um homem. Então assim nós vamos completar o círculo, e você vai, então, tirar suas próprias conclusões, se você realmente está disposta, ou se você está disposto a assumir a pessoa que você quer. Enfim, você vai descobrir. Nesta quinta-feira, às oito da noite, nós estamos respondendo a essa pergunta. O que todo homem quer de uma mulher? O que todo homem quer de uma mulher? Hum, mas dá vontade de falar já de uma vez. Dá uma coceirinha aqui. E vamos deixar para depois da manhã, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão.